Trabalha que ter é boa idade para mostrar Não tem mal doer se é para o outro ganhar A culpa de cruz foi tu joelho a vergar Dão-te o milagre, dão-luz Nasceste o apagar Está a jeitinha desse carro, jeitinha desse carro Jeitinho, jeitinho, jeitinha desse carro Contar trocas, besteira, uma casa na graça Com um quarto para turista que evita a desgraça E ficar sem vizinho por um brilho novo Agora a florada que é tudo cor Dá jeitinha desse carro, jeitinha desse carro Jeitinho, jeitinho, jeitinha desse carro Se tens farpas na boca e se as atiras para o ar São a tua expressão, é como sabes falar É até só quinta-feira Vão culpar outro preto, a puta ou o panleiro Que ficou violenta Dá jeitinha desse carro, jeitinha desse carro Jeitinho, jeitinho, jeitinha desse carro Onde tá normal bem, talvez também tenha dificuldade Simbordthereú Ainda日as que recebo Onde tá normal bem... Hay que passar... Onde tá normal bem... E a terça ou quinta feira Vão culpar outro preto, a puta roupa no leiro Que ficou violento E a terça ou quinta feira Vão culpar outro preto, a puta roupa no leiro Que ficou violento Dá jeitinho a ver se cá, jeitinho a ver se cá Jeitinho, jeitinho, jeitinho a ver se cá Dá jeitinho a ver se cá, jeitinho a ver se cá Jeitinho, jeitinho, jeitinho a ver se cá Dá jeitinho a ver se cá Aplausos Aplausos